E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo nesse domingão maravilhoso, nada mais melhor do que um som dos inscritos para vocês. Tem muito som aqui hoje, hein? Estou adiantando logo muitos sons aqui, mas é uma alegria para mim apresentar para vocês o som de vocês. Até o meu vou apresentar aqui. Eu estou brincando, gente. Apresentei até demais. Vocês já estão em voa de ver meu som. Vamos apresentar aqui para vocês o som de vocês. E se seu vídeo não apareceu nesse vídeo aqui, na próxima semana tem mais e você pode mandar aí para mim. Desculpa aí o atraso. Eu disse que ia botar na quinta para a sexta e não deu certo colocar. Eu vou colocar aqui para vocês hoje. Desculpa aí o atraso, mas o que importa é ter, né, gente? E vamos lá para o vídeo sem enrolação, porque tem muito vídeo aí. Hoje está top, viu? Hoje eu estou alegre. Hoje eu acordei com a macaca no escuro. Vamos lá. Isso é normal. É coisa da vida. Pode acontecer. Vamos lá para o primeiro som aqui que está top, né? Três tornados aí, dois mil e duzentos, né? Um imortal, né? Muita gente gosta e eu gosto também. É um dos alfantes mais queridos aí. Vamos lá. Dois médios aí da QVS, né? Duas cornetas e duas tweets. Vamos lá para esse somzinho aqui. Massa. Não é a pressão do som, rapaz. Aqui está na letra e seta, viu? Rapaz, esses caras frontais aqui. É bom demais. Desculpa aí, parando aqui, porque dá direito de autoragem essa música aqui. Massa. Mas o somzinho está top, viu? Vermelhinho aí. Pressão. Meu amor, eu só queria te amar. E prometo para você que nunca vou te amar. É só para... Tá, assistindo o acordeão. Eu acho que é hoje, né? Eu quero passar ele lá, Globo. É o programa do Piseiro, né? Top, hein? Respeitado. Vamos aqui ao segundo som. Parece o mesmo som, né? Rapaz, Tornado é respeitado, hein? Tornado é pau na moleira. Pressão. E quem gosta de grava, parabéns aí por só eu. Pressão. Sozinho aí com dois graves, né? Não dá nem para ver a marca. Ah, foi Maria. Rapaz, aqui está a pressão, viu gente? Aí arrancar fora, viu? Eita, sua massa. Chama na pressão. Mini paredão aqui, meu irmão. Está ruim demais, hein? Quatro graves. Qualidade, hein? Gostei do sozinho, hein? Mazinho paredão. Top, top. Na praia do campo, papai. Chama. Rapaz, sozinho está a pressão, hein, cara? Quatro vias aí, meu amigo. E aqui é um Tornado, ó. E aqui é um Tornado, ó. Mas também aqui deve estar no 63. Aqui é a Sávio, nossa amiga aí do Sul, né? Cara, é muito gente boa. E uma paredinha aqui nova. Está chegando paredinha. A pressão aí. Isso aqui é o pessoal do Sul, viu? Aqui é o pessoal do Sul já entrando na moda aí do Nordeste. Para você ver. Top, hein? Gostei. Ela tocando aqui agora. Ave Maria. Pressão. Os caras no churrasque aí no interior. Ah, pá, a paredinha está top, hein? Acho que graças a paredinha com V, né? Muita gente usa esse formato. Tipo uma lagoa, né? Ah, menino. É bom demais. Fiz aqui antes de ontem. Toda uma ressaca aqui. Ah, ressaca. Tornado ré, menino. Pessoal, hein? Muita gente não. Tornado é com o ultrapassado. Ultrapassado é o escambau, meu amigo. Aqui. Tornado é tornado, cara. Pode vir o tal de falantes do mundo aí. Qualquer um. Mas tornado é diferenciado. Muita gente faz. Bota aí numa caixa Euclidus errada. Totalmente errada. Aí não toca, não toca. Bota na caixa certa para você ver. Pressão, viu? Pressão. Parabéns aí por sol. Nossa amiga aí. Daniel aplicando 101 volts no hard power, né? Você é doido. Queimou não, hein? Queimou não. Logo, logo eu estou com hard power. É pressão, cara. É pressão. É pressão. Esse Daniel é doido. Pressão, deve estar quebando a casa todo dia com esse som dele. Caralho, ligando ali, ó. Ah, não tem modos aqui. E é um ventiladorzinho aqui, hein? Você pode ver um ventiladorzinho aqui. Aí sim, esse embalo de 400 remias esquenta, mano. Ah, vai mariar churrasqueira. Pressão que chama. Top demais isso aí. Parabéns. Rapaz, isso aqui tá fora, viu? Oito médios, cara. É doido. Eros aqui, pressão. Ah, o bicho é pintado, ó. É o 3K, menino. É porque tá pintado aqui. Tá bonito, hein, gente? 3K pintadinho fica lindo. Cê tá doido. Fica boi demais. O som aí tá lindo, viu? A gambiarra que chama. Tá amarrada aqui uma cadeira. Amarrada uma cadeira aqui. Tá de cartilho. Acho que é pra botar o ventilador, né, gente? Tá amarrado pra não correr por causa do grave. Viu? Quero ver se a gente topou esquentar agora. E é um 8000, hein, gente? MD 8000. Aí, ó. Eita, gambiarra que chama. Esse aqui vai pro vídeo da gambiarra. Show. Pessoal ama e eu amo também. Olha o minho baterista aí. Esse vai ser baterista, viu? Forte candidato. A fazer fôlego na casa. Sua casa tem que ser afastada, viu, amigo? Tem que ser bem afastada, viu? É fôlego. Ah, eu vi mais. Você vai que eu fui começar a gostar de bateria. Rapaz, um tornadinho de casa. E aqui é 18 polegadas. Meu amigo. Isso deve acabar com a casa, macho. Tornadinho de 18 dentro de uma casa. Ah, a caixa boba é irrespeitada, viu? Tornadinho de 18. Eita, torna. Vulcano, né? Vulcano da apressão da bexiga. Interessante, né? O som é a caixa de módulos aqui. Tem que ser a bateria dentro. Se você tiver espaço, que é lindo, lindo isso aqui. Top, top, top. Fazer uma cor diferente, né? Vermelho com amarelo. É raro a gente ver, né? Eros, erros, rapaz. Eros, erros, rapaz. Tá top, hein? Esses leds eu gostaria de queimar. É só você entrar aqui. Ah, foi marido. Top, viu? Sozinho tá lindo, 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 lindo. Tá só por 10 médiozinha aqui tocando. Olha, 10 médio. Desligado. Rapaz, o pessoal gosta de inventar, viu? Feita de papelão. Toca aqui, tem som, papai. Chama. Ah, o som parou e ele tá aqui na reta. Não, vou ter que consertar. Não vou passar uma noite sem como andar para o meu vizinho, não. Aumenta esse bexiga. Rapaz, meu amigo. Aí é massa, hein? Ah, se quando eu era criança e tivesse um som desse aqui. Era bom demais, mas... Oxi, bom. Parece que a gente ouçou o som dele lá. Rapaz, tem um amplificadorzinho aqui, né? Interessante. Se você não quiser comprar um módulo aqui, tudo de solta o motivo é caro, é só um amplificador. Top. Oxi. São quatro vias aí, né? Rapaz, tá top demais, cara. O médio tá escondido aqui. Isso aqui é um desvantagem, cara. Perde muito o som, né? Tem que aumentar mais a caixa do médio aí. Final do ano, tá aí. Nós vai comemorar. Final do ano, tá aí. Nós vai comemorar. Oi. Olha o moleque aí, de boa. É o Xizinha. Eita, top, meu. Toca aqui, tem só. Olha o som diferente aí. Ixi, mano, tem mais aqui, né? Dois paio. A menina. Top, viu? Esse pessoal aí inventa demais. Deu um Eros aí de 18 polegados. É pra essa, cara. Olha aí, sério, os amarelos de 18 polegados, meu amigo. Eita, porra. Top, viu? O pessoal dançando ali. Olha. Rapaz, que com certeza é... Tá dividido ali, eu não sei qual é o salto falante. Aí eu ia dizer que era tritô, mas não é tritô, não. É pressão. Eu gostei do som, hein? É nóis. Diretamente do Maranhão. Celta Predador. Só aí com a família de boa, hein? Rapaz, parabéns pelo som, cara. É nóis. Obrigado, amigo. Obrigado aí por postar seu som aí, cara. Obrigado mesmo. Tweets aqui, né? E me toca aqui, tem só. Ah, nóis a caixinha aí, meu. Eu pensei que era um paredão. Parece aqueles bug antigos, né? Aí sim, mina. Aí é bom demais. É uma festa assim. Olha o que fala. Tá trelando aqui. Aí sim, me toca, toca, toca. Eita, brasileira. Rapaz, esse paredão aqui, eu tava vendo aqui, parece um estranho, né? Só que em outro formato. Gostei. Top, top mesmo, cara. Deve ser uma pressão da bexiga, né? Dez graves, né? É assim, papai, ó. Feche a santa, joazeira. Ó, o peixe saindo, eu vejo. Eu julgo, é minha história. Ó, o peixe saindo, eu vejo. Até meu cavalo, a sela, é ela. É, tá numa cana. Tá levou, quer me destruir. É, bom demais. a gente não pode tocar na cidade então vamos pro interior né rapaz é bom demais é parabéns nossa amiga aí tem que se divertir tá top hein tem uma fonte ali essas plaquinhas gente é show demais você botou no amplificador nelas pronto e elas vendem na internet né acho que é 50 reais é 30 reais eu tenho um voltímetro aqui pra saber a voltagem da fonte é vital enquanto ela tá dando lá vou dar uma pintada aqui pra melhorar aqui tá top um caixinha aí tá top tem uma fonte na chaveada e um módulo lá não disse que tinha um módulo mas tá show de bola tô com legalzinho mas rapaz dentro de casa fica show fica assim né não dá pra fazer uma festa com ela parabéns aí pro sol amigo é só de São Paulo aí é massa aí nosso amigo da Ronet aí esse som dele é pressão o filme a heros que toca da bexiga esse somzinho branco é massa demais cara lindo 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 que com certeza é um 3k 2.5 de 8 polegadas ainda não tá completo ainda e os módulos aqui power system os melhores top demais viu cara parabéns por o sol aí top 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 rapaz olha o tamanho dessa cara aqui é a TD T15 T15 e botou num canto eu acabei de saber botou num canto rapaz pressão viu dá pra ouvir aqui o grave reitora no centro o cara botou um som no mini system aqui e dá-lhe volume é do Zé Bon top hein ele aproveitou de outros só isso aqui hein eita top hein o somzinho aqui tá top quatro cornetas três médios acho que é de ou é de 15 ou o médio aqui é de 10 ou é de 12 acho que é de 12 é 12 aí tá pressão parabéns por o som acho que é o mesmo né que tá tocando aqui esse só aqui é o Maracazes que vendeu né esse amigo aí comprou no Maracazes se você quiser peça do seu automotivo Maracazes vende aí um dos melhores preços aí do mercado do seu automotivo hein nossa amiga aí mandou esse vídeo pra mim né dizendo que esse dono de sua tinha comprado as peças lá qualidade da bexiga eita rapaz esse Eros pode falar quem for mas é bonito até o médio da Eros top gostei do som e taca tocando aqui ainda tá vendo um bocado de vídeo não posso deixar mais que dá dívidas autorais mas parabéns por o som aí comprado todinho no Maracazes um abraço aí pro Maracazes uma pessoa maravilhosa e você pode comprar o seu som lá é o som abacate aqui só no brega funk o abraço aí só abacate papai chama aqui é o o que vem esse novo né gente tá parecendo com o da Eros o pessoal fala muito e o novo alto falante da QVS tá parecendo com o da Eros a cara da Eros né só mudou a cor né pessoal mal mas o bicho tá pressão viu tá bonito quem sabe a QVS não mandou algum pra gente aí pra gente testar ele né quem sabe aí o QVS não manda pra gente ver se é bom mesmo xiii Maria essa tá acabando um terremoto é parabéns pra QVS novo alto falante aí top mandou pra gente aí pra gente testar as machas todo dia eu mostro a cara dele aqui top top entornadão aqui respeitar de 15 polegadas top não posso deixar a música aqui que dá direitos autorais mas é pressão sozinha hein top 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 deixa eu ver aqui se passa um grave aqui na frente que perda né gente o MC aí morreu né coisa da vida cara tão novo né mas que Deus abençoe né aí fazer falta caixa DG aí com 3K top hein sozinho diferente né gente ó gostei essa caixa de moda eu acho massa né ela é meia deitadazinha top só um bicho só um forte viu caixa abóbora aqui é pressão vai ser um alto som da Eros top hein aqui acho que o médio é da Magno né respeitado nossa amiga aí ele tá comendo a pipoca né com o resto de pipoca é cana mesmo ah pá o som dele é top hein parece uma bateria né tem até azia ali ei tá que tem som parece o meu som aqui esse negócio aqui da primeiro som tinha essa subidinha aqui pra pegar o toque CD top nossa amiga aí tava com vergonha não mandava o vídeo o som dele aqui na amiga que toca é tudo meu amigo eu já fiz caixa de papelão porque eu não posso postar um vídeo desse mas rapaz manda, manda, manda estamos aqui mostrando o som nosso amigo parabéns cara começa assim cara começa nessas caixinhas pouco tempo você tá com paredão em nome de Jesus ora aí rapaz o som tocando de boa aí o cara com vergonha top hein parabéns pelo som começa assim aí dois pés de moça aqui só assim tá massa viu cara geralmente quando tá tremendo a tela assim ou eu porque eu vi tá com pressão mesmo que botou em cima de alguma coisa mas você dá pra ver como é que tá a pressão top demais sozinho aí dois pés de moça nosso amigo mandou o som mas não mandou tocando vamos aguardar outro vídeo quem sabe ele não toca ó aí nosso amigo fez um som aí com cara preta aquele somzinho de porta né top só no chicabana aí sim papai top gostei do som cara é pressão rapaz 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 parece o som PA nesse som aqui pressão viu bem a primeira coisa a aprender é o seguinte esta é a primeira essas caixa T18 T15 essa aqui é T12 né aqui toca esta é a segunda percebeu esse é o acompanhamento mais simples de todos é melhor o senhor tocar de novo e eu preto atenção como é que o senhor faz tá bem dá aqui mas com muita atenção hein olha bem engraçado mais eita parabéns por isso aí cara olha essa pressão papai chama rapaz hoje o negócio está tornado hoje o outro só tem tornado aqui chama mostra quem é que toca os tão dos aí da são digital né são dígito top papai eita aí sim paredão hein paredão tá lindo demais dá pra perceber que tá bem baixinho hein no meio da polícia top papai chama rapaz o cara que é rachador hein dois médios quatro cornetas um grave bem equalizado cara gostei do som parabéns nosso amigo aí o cara tava no racha gente o som não tava desligando olha o que aconteceu ah ah acho que a fonte tá pegando fogo aqui ó gente por isso que o pessoal tá agoniado pra abrir tá não não tá pegando fogo não é só o som não queria desligar e pronto acabou o som não queria desligar queria ir embora ah ah agonia ah 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 vixi mas foi obrigado que é barulhinho tá ah 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 rapaz sozinho aqui tá massa hein é todo SW se você quiser comprar produtos da SW no Maracaso tem viu gente até o grave SW parece muito com o Rod Power né aí diz que é pressão isso aqui é bom de rachar top 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 parabéns aí nosso amigo essa música aqui para o controle é massa do mar em sozinho que tá top é o tradicional porta-malas é então tá dançada a papai dá vontade de ficar aqui até amanhã todinha ouvindo essa música tá Eita meu sonho cara é tá aqui a pressão cara top você tá doido macho meu sonho aqui eu só botava quatro viu né que ele fica lá coisando com os é subindo com o volume botava ver o aqui outra aqui outra coisa aqui ficar top viu mais ainda né é médios da snake né pressão medo da snake é respeitado Volcano 18 esquece do mundo gostei do ladinho aqui pressão viu gostei desse é só um selênio antigo né diz que isso aqui toca na minha cidade tem um desse aqui né eu já falei em outro vídeo faz um subgrave da bexiga viu e é que a caixão é o que está errado para ele ainda top hein papai pressão rapaz essa caixa que tá tocando mundo viu Volcano de 18 polegadas diz que ela tem um metro de largura né no caso largura com é fundo né um metro de fundo negócio é caixa gente eu sempre falo negócio é caixa você fica não quero uma alfa melhor que ela foi melhor o negócio é caso você pode bota eu já vi testes aí gente alto-falante de 800 rms a gente vê direito isso aí achar com de 2.000 rms o de 800 toca mais depende da caixa cara aqui tá parecendo da eros né a pancada da eros dá nem para acreditar que essa que esse alfado tá tocando é respeitável pressão é festa no interior mano quem vem pensa que dança né gente cara botou foi dentro de um litro alto falando nem cabe alto falar é vontade de ouvir som eu chamo a gambiarra rapaz caixa diferente né gente botou um alto falando aqui eu lembrei do vídeo aqui que eu fiz né é o som parando deu muitos esses vídeos agradeço a vocês que compartilharam o vídeo aí né fiz o mesmo se é só começo eu sempre vou ficar fazendo membros aí aí que história né vai que história mais ainda né olha uma foto pensei aqui botou fala como fosse um tweet né toca quem tem som papai um somzinho externo aí interno né top demais papai a Bahia hein abraçou o pessoal da Bahia cara gosto demais o pessoal gostei de fazer o pessoal né eu acho que eu vou embora papai top papai rapaz tá tocando viu gente o médio tá um pouco escondido podia aumentar mais a caixa né mas tá top toca quem tem som papai tá fazendo maltrata a toda hora toda noite do dia e saco falando aqui tá novinho hein lindo 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 essa aqui é antiga viu botou um litro aqui acho que que é uma cor nele botou um litro aqui rapaz pessoal inventa eu botou ela vai se não queima deixa aí pode pode repita e repita cadê a raça queimou repite raphael bote lá rafael bote raphael e eu achei queimou e tá boa o nosso amigo dj né ele é que é dj só é top eu as fãs do ks pancadão na bexiga viu pressão viu parabéns nosso amigo dj aí não tem respeitar e ali vem aqui é isso tomei umas aí foi bom lá tá maravilhosa com os amigos aí tem nem vergonha tem nem vergonha vai cair tudo aqui é o prejuízo Eita bucho da porra, eita porra, eu tenho que parar com isso Paredinha sem limites Rapaz, é massa hein, eros é eros, lindo demais Que pena que o som não tá tocando, é uma dublagem Mais uma rapaz, rapaziada, o rei do regime Agora eu insisto, é respeitado Top, parabéns a paredinha sem limites Aí ralha a bateria meu parceiro, as gambiarras nossas aqui, como nós não temos fita isolante Fiz muito isso aí cara, e eu botaram o fio da energia E as bodegas tudo fechado aí As bodegas, essa palavra eu ouvia muito A gente tem que isolar com sacola Rapaz, só botar um longe do outro Aconselho você gente, quando você for fazer emenda, dois fios né Você botar um emenda aqui, outro aqui, pelo menos pra ficar longe né Nunca bote empareado viu gente Você tem que botar sempre uma emenda aqui, outro aqui Pelo menos isso né Se você botar junto ainda pode esquentar E ainda pode testar um fio no outro Sempre bote uma emenda aqui e outra aqui Pra ficar uma, não ficar perto da outra É o rei da gambiarras né Aí ó, isoladão E é na energia mesmo E é uma tomada pra puxar uma hora E pra puxar o toca-cd né Aqui ó, o fio descascado aqui ó Pegar o camamor, olha lá ó Ainda bem que ele sabe Morre mesmo meu filho, ainda bem que você tá sabendo É irmão, eu tomei muito choque com isso aqui Ô rapaz, como é o fio desolando Rapaz muito também cara Eu me identifico com isso que eu já fiz mal Botei na sacola Eu vou falar que é uma coisa engraçada Tem quando você abre um rádio né Que tem aqueles É, a placa né Aí num tempo eu não tinha ferro de soda né Eu não tinha dinheiro pra comprar ferro de soda Sabe o que é que eu fazia? Botava chiclete cara Mas, mastigava o chiclete Aí o, a soda aqui né Eu pegava o fio só encostava e lagava a chiclete Tinha vez que essa placa esquentava Aí derretia o chiclete Rapaz Era um fedor de chiclete queimado Eita rapaz, secada Foda-se Nossa amiga aí da paredinha E a Bob, pernambucano Olha aí gente Ele adaptou né Uma pop pra levar o som cara Top demais Brasileiro é E é Parece que não é nem gambiar o que ele fez aqui Não é gambiar É ser Mais ou menos Se você não assistiu esse vídeo aí Ele mostrando tudo Assiste aí o último vídeo O penúltimo vídeo Tem ele mostrando aí o som dele todinho O som dele A paredinha E a caixa Bob aí Não esqueça Assista depois aí É interessante O vídeo tá estourado Boa pernambucano Pressão cara Parabéns aí Nossa amiga aí Respeitado Maracaz Distribuidora Maracaz São Paulo É Deus no comando Viu negado Trabalhando com todas as marcas Somos multimarca Viu Olha o nomezinho lá na parede Não tem frisco Não Trabalha com tudo Né Maracaz Todo mundo conhece Toca quem tem som Negado Eu digo Onde chama Onde tem é tudo Viu Stetson Tarampos Power System Banta Meu amigo É Deus no comando Viu O sucesso aqui Chama os meninos aí Carregando as baterias Top Parabéns aí Para o nosso amigo Maracaz Assim ó Tô impressionado Com essa mina Ah pô O sonho da massa Hein Mês dois canalhos Top papai Qualidade da bexiga Viu Dá pra ver aqui Gostei Não é meu bebo Top Viu Gostei Gostei Ó Você tem aqui A subiou Olha o cara Botou dentro O som Dentro Eita Já fiz muito isso aqui Botar o som Dentro O porta-bala Não entra Eu botava aqui Top Quando você aumenta O som Chega Dói Aqui Rapaz Saudada Pua Tchau Assim ó Assim ó Assim ó Oh Bebe Teu cheiro Tá Cuidado Tchau 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 Mas essa música é muito Tendo um piseirozinho Parabéns nosso amigo aí Da Caixa Trio aí Respeitado Aí o cara tá na praia aqui Caixa Trio Tchau 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 top em sim toca com atenção meu amigo negócio é bom aqui é tá rolo e filmou deitado aqui mas rapaz isso aí top em não dá para ver a marca né dessa tweet aqui olha quem tem o fone bonito né nossa amiga aí ligou no notebook né o sonzinho aí dele olha o painel aqui tá lendo cara a top em só rei tá lindo demais cara meu nome é Ivan moro aqui no Rio Grande do Norte a cidade é chamada Liza Floresta vou mostrar meu projetozinho aí de som um orfato pequeno mas bem organizadozinho aí ó tá massa hein abraço aí pessoal Rio Grande do Norte viu gente abração mesmo gosto demais de vocês converso com muita gente do Rio Grande do Norte é top e aí meu filho aqui no carro em toda eu não que eu quis que travasse na trava original por isso que eu tenho que reduzir a caixa mas pô só um bem bom de escurrasse a usina aí ó só coisa boa E aí adipa a tornada para todos em que hoje é o dia dos tornados aqui no canal logo logo gente é o Lourinho né tá as LTS né tá as LTS vai mandar produz aí e a gente vai fazer review aqui viu gente abraço nosso amigo Lourinho das LTS né as melhores bocas de corneta do Brasil logo logo vai ter as novidades aí vamos mostrar aqui top massa led né toca que tem só hein show papai rapaz que é de 18 né quem gosta de qualidade usa vulcão né é qualidade só no bregão aí hein papai chama elas falam de Ares né é parece ser bom top vídeo pequeno né ó E aí E aí E aí E aí E aí e é da música aí rapaz top em essa música aí E aí só de boa aí ouvindo o toque eu falei o toque falei o toque no vídeo né mostrei só tu falando é o povo encheu o saco é o te dog rapaz outro tá falei errado de novo deixa para lá ela fala bom aí e é bom falo ambientes abertos o povo pensa que eu leio para isso E aí E aí e aí e aí e aí e aí Eita porra, pressão da bexiga, esses caras enjeitam demais, parabéns por isso aí, hein? Ford Cassonde, né? Ari Nerte, Belém do Pará, pressão do Belém do Pará, um abraço, Deus abençoe a cada um aí, Belém do Pará, respeitado, muitos inscritos aqui, sempre conversa comigo, pessoal muito simples, cara, gosto demais, é show, 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 abraço aí, a Vini, né? Nossa amiga Vini de Belém. Top, hein? O somzinho tá tocando, Belém do Pará gosta de todo tipo de som, né? Interessante isso, e agora vamos mostrar o último som, viu, gente? Mas é um som, viu, rapaz, o cara bota dentro de casa um som desse. Rapaz, massa demais, lindo, lindo, lindo. Acho que é selenho aqui, tem um selenho e tem outro. Esse cara gosta de som, nosso amigo aí, eu sempre converso com ele aqui no PV, né? Um abração, 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 cara. Top, top, top. Bem, gente, hoje ficamos por aqui, muito obrigado você que assistiu até aqui, obrigado a você que não fica só pulando o vídeo, né? Pra ver seu som, é, te agradecer demais, que Deus abençoe a cada um. Desculpe se o seu som não apareceu aqui, eu sempre guardo o vídeo, né? Tem vez que o WhatsApp ele tá com alguma frescura que fica apagando os vídeos. Se o seu som não apareceu, próxima semana tem mais vídeo. Muito obrigado a todos vocês, foi top demais. Ótimo final de semana a todos, que Deus abençoe a cada um. E fui!